Já vamos começar com um minuto clássico, aquele momento aqui do Salada, que é, que é, mas como é que posso dizer isso que você fala? Clássico, não é clássico, é mais formal, mais, é intelectual, é parte elegante do programa, é, vamos ver, vamos ver, vai! Nossa! Nossa, o cara é uma relevância, é um monte de... Mal pronunciado. Tá, no gelo! Nossa! Que que a gente teve que fazer com a gente tem isso? Nossa, que errada! Nossa, que caralho, que isso é um trator! Ui! Carro o trem ali, meio da metade! Nossa! Ui! 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 Você sabia! Meu Deus do céu, vai! 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 Você sabia que laranja é laranja, que cenoura é laranja, mas a laranja não é cenoura! Ah, Rafael, sério, você que inventa esses quadros! Pelo amor de Deus! Só usar uma coisa, tem uma coisa que tá errada aí! Por quê? Que a laranja é laranja, como é que é? A laranja é laranja, a cenoura é cenoura! A cenoura é laranja, mas a laranja não é cenoura! Mas a cenoura era roxa! Oh! É! Só se... Não, é verdade, na Holanda em 1900 ela vai bolinha, mudaram a cor dela, mas originalmente ela é roxa, não é laranja, isso é que é cultura, é verdade, pesquisa aí, e a cor não é laranja, na Holanda, rei da Holanda queria que fosse laranja a cenoura, se não me engano é isso, e não se fala cor laranja, se fala alaranjado, é alaranjado.